Ei parceiro, chega mais. Tudo jóia, mano? E aí, o que você tá arrumando aí? Se eu levo, peguei uma bolita pra casa. É. Ô moço, e se eu te falar que minha gasolina acabou, eu ia acabar aqui. Ô meu Deus. Agora eu vou ter que empurrar a moto pra casa. Será que eu consigo algum real aqui, mano? Um realzinho só pra colocar com a gasolina e ir embora? Um real? É sério isso? Tá brincando? Chega aqui, vem cá, vem cá. Vem cá. É sério que você me teve salvo aqui? Sabe o que eu tô fazendo? Tá vendo isso aqui? É uma câmera. E eu gravo vídeo pra internet, mano. Aí eu falei bem assim, ó, eu vou chegar pra aquele cara ali e vou falar que minha gasolina acabou. Você não pensou duas vezes e me deu esse real, cara. Entendeu? Você não pensou duas vezes e me deu um real. Você já almoçou hoje? Hã? Já almoçou? Não. Quer comer um sagrado comigo ali? Não, não vai pra saber que o filho ganha um arroz. Que o filho ganha um arroz? É. Então eu vou lá comprar agora pra você. Tá bom? Toma esse real de volta. Eu vou lá comprar agora um real, um arroz pra você. Tá bom. Tá bom? Ah, eu vou lá. Eu tinha capaz de ganhar ali o real. É. Mas sempre que eu vejo a pessoa, deve depender. Eu tenho certeza que eu faço igual os outros me ajudam. Ajuda. Rapaz, eu fiquei, eu cheguei a arrepiar, cara. Cheguei, você não pensou duas vezes e me deu um real, cara. Tá só indo pra você, porque você tá empurrando. Tá pensando que foi? Aham. Caraca, e você, e você mora onde, cara? Eu moro aqui na Avenida Mucuri. A Avenida Mucuri? É só que me botaram fogo na minha casa. Aí me queimaram tudo, eu tô sem nada. Tô conseguindo tudo de novo, entendeu? Tem uma pessoa que vai me ajudar a fazer o tratado, eu tô com um. Aí eu tô esperando. Ah, mas você nasceu aqui? De Vitória. Tem quanto tempo você mora aqui na NUC? Mais de 20 anos você mora na NUC? Rapaz, cara. E se eu te falar que eu vou tentar te ajudar, cara? Você agradece? Eu vou... Eu vou procurar essa mulher que você mora. Que eu vou tentar correr atrás. Eu tenho uns amigos meus que sempre gostam de ajudar as pessoas, sabe? E a gente vai correr atrás aí, cara. Vamos tentar te ajudar. Tem problema eu gravar ou não? Vamos ligar. Não liga não? Eu vou lá comprar o arroz de cedo, tá bom? Eu vou lá comprar o arroz de cedo, tá bom? Eu vou lá comprar o arroz de cedo, tá bom? Eu vou lá comprar o arroz de cedo. Eu vou lá comprar o arroz de cedo, tá bom? Eu vou lá comprar o arroz de cedo, tá bom? Eu vou lá comprar o arroz de cedo, tá bom? Eu vou lá comprar o arroz de cedo, tá bom? Eu vou lá comprar o arroz de cedo, tá bom? Eu vou lá comprar o arroz de cedo, tá bom? Música Cadê ele? Cadê ele? Já sumiu de vista Olha ali Prontinho cara Tá aqui ó Cara, eu que agradeço Continua sem sua humildade Nossa, você tá sempre por aqui? Tô Tá? Depois eu vou dar uma passadinha pra ver se eu te acho aqui Tá Tá bom? Meu nome é Fábio Fábio? Fábio da Silva Fábio da Silva Depois eu quero conhecer onde é que você mora, tá bom? Tá bom, pode deixar eu lembro Deus abençoe a você cara Amém Fique com Deus Amém, vai com Deus Amém Fábio da Silva